Oi galera do programa Faniquito, estou aqui direto do, acho que é Parque Botira, um lugar grande barato que fica aqui atrás da prefeitura, que eu não sabia que existia, meu, muito legal, quem vai explicar pra vocês o que que rola nesse espaço aqui, essa simpática, que mulher simpática, gente, até por telefone eu já senti, sabe, carisma à primeira vista, estou falando com a Ana, a Ana que está à frente aqui, vai falar um pouquinho o que que rola aqui nesse espaço, tudo bem Ana? Tudo bem, tudo bem Patrícia, então Patrícia aqui é uma pista de aprendizagem, funciona a Escola Menino do Trânsito, é uma pista de aprendizagem tanto pra regras de trânsito, quanto pra comportamentos tolerantes em espaços de convivência. E aqui vocês convidam a escola, a escola que quiser vem, marca, porque nas escolas não tem educação de trânsito, né? Eles não fazem esse trabalho de conscientização, né? A educação para o trânsito, Patrícia, nas escolas, ela é um tema transversal, então é um tema que entra em todas as matérias, mas aqui eu estou em parceria com a educação e as escolas municipais agendam comigo a participação e eles trazem as crianças pra participar da escola Mirim. Ai, que legal, que legal, né? Não, isso é muito importante, porque hoje em dia você vê que o povo está tudo sem educação no trânsito, está muita, nossa, a gente vê cada barbaridade e nós vamos começar a falar sobre a faixa do pedestre, né? Quem que é menos educado, o pedestre ou o motorista? Todos, todos apresentam problemas de comportamento, na verdade, Patrícia, essa pergunta é muito pertinente, porque quando as crianças estão ali na pista, o que que a gente diz, o que que eu ensino? Mesmo que o pedestre esteja errado, ele é o mais frágil, então, certo ou errado, a gente tem que proteger o mais frágil, o ciclista é mais frágil que o carro, o pedestre é o mais frágil de todos, todos abusam, Patrícia. É, porque tem pedestre aí que, que abusa mesmo, né? Agora, então, eu pergunto, se um pedestre iniciou uma travessia, mesmo se o sinal está vermelho pra ele, ele tem toda a preferência, pergunto? Ele tem, ele tem porque ele é o mais frágil, iniciou a travessia, ele tem a preferência, mesmo que não seja na faixa de pedestre. Mas, o que acontece, Patrícia, é, os motoristas, é, eles não estão sempre atentos a isso, então, eu, eu ensino as crianças a elas não confiarem nas leis, pra elas, antes de iniciarem a travessia, pra que elas façam contato visual com o motorista, pra que elas tenham certeza de que não sejam atropeladas. É, elas não podem confiar nas leis e nos motoristas, principalmente, né? Sim, sim. Agora, me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, vocês aí, telespectadores, é, imagina que nós estamos numa, num cruzamento, eu estou aqui, do meu, do meu lado, e vou virar pra minha esquerda, a pessoa do outro lado, vai virar à direita dela. A preferencial é de quem? É, Patrícia, essa... Não, porque me disseram que sempre quem vai virar pra direita é o correto, que é o que tem a preferencial. Procede? Sim, procede. Sempre quem vai virar, vai virar, vai fazer a, 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 vai virar à direita, a conversão à direita, é o que tem preferência, Patrícia. Mas o que acontece na direção defensiva? É, mesmo que eu esteja certa, eu vou aguardar pra que não haja uma colisão. Mesmo que eu esteja certa e o outro esteja errado. Eu não vou querer provar que eu estou certa com, com a minha vida, com o meu veículo. Então, é, o que você disse, procede. Sempre é a, a, a preferência à direita, quem vai fazer a conversão à direita. Agora, é, eu tinha uma coisa pra falar, eu sei, não sei, eu acho que realmente, você falou dessa coisa de, de faixa, né, aconteceu, é, recentemente, antigamente, lá em frente ao SUS, tinha faixa, uma faixa de pedestre. E eles fizeram lá, arrumaram lá o asfalto, e quando eles arrumaram, eles não voltaram com essa faixa de pedestre, ali, em frente ao SUS, só tá lá com o semáforo. E logo que isso, que eles arrumaram lá, duas médicas foram atropeladas, porque elas foram atravessar a faixa de pedestre, tava verde pra elas, né, acho que elas não prestaram atenção, veio o motorista e atropelou as duas, né. Eu acho que, claro, que tem que ter uma faixa de pedestre, alô, prefeitura, alô, querido Xol, precisa voltar a colocar aquela faixa de pedestre em frente ao SUS. Como não? Um hospital, né, ou uma lombada, alguma coisa assim, né, porque antes tinha faixa de pedestre e tinha lombada, acho, também. Tinha lombada, é, tinha lombada. Então, precisa voltar aquilo, que aquilo ali é um hospital, né, e a prova disso é que essas duas médicas foram acidentadas. Isso é só um alô, ok? Muito bem, e em relação aos motoristas de ônibus, fala um pouquinho dos motoristas de ônibus, das bicicletas, dos idosos, que dicas que você pode dar em relação a isso? Então, Patrícia, com relação aos motoristas de ônibus, é, com alguma frequência nós estamos nas concessionárias ministrando palestras. Então, os palestrantes falam sobre as características dos idosos, os problemas de locomoção, é, a fragilidade do idoso. Alguns palestrantes abordam o deficiente, o deficiente auditivo, o deficiente visual, para os motoristas. Então, as concessionárias estão em parceria com a gente e nós ministramos palestras nas concessionárias. Deixa eu fazer uma pergunta, você falou em idosos, né? Você me lembrou uma coisa, não sei se você tá para, dessa pergunta que eu vou fazer, se você tem informação. Por exemplo, a gente vê muita gente folgada em ônibus, em bancos, que não dão preferencial, a preferência aos idosos, né, para sentar. O problema é assim, as pessoas têm que ter bom senso, porque, eu já vi um monte de bacharia, de gente falando, de briga, né, mas as pessoas têm que ter bom senso, que existe a lei, né, que é para ser cumprida. Se existe faixa, né, se existe uma cadeira para idosos e o idoso tem preferência a partir dos 60 anos, né, isso. Então, as pessoas têm que ter bom senso, porque eu já vi um monte de briga, de bacharias, por causa disso. E na hora não dá, você vai chamar quem na hora? Um policial na hora vai chamar quem? Até uma boa pergunta, no caso também, eu acho que para resolver uma solução dessa, teria que alguém do próprio banco também tenha essas informações e chegar para um indivíduo, como até um motorista de ônibus, e falar, olha, essa cadeira é para idosos, o senhor não pode ficar nela porque tem idosos querendo sentar. Você não acha? Então, Patrícia, nesse sentido, eu ministro palestra nas escolas para as crianças e eu tenho o meu agente de trânsito, o senhor Pedro Emerson, que também ministra palestras. E a gente sempre fala para as crianças, a gente sempre procura abordar esse assunto com relação à preferencial, aos assentos preferenciais. E esbarra de novo, Patrícia, em comportamentos tolerantes e comportamentos de convívio. Então, mas eu acho que devia ter uma lei para multar essas pessoas, mesmo dentro do ambiente, sendo que o responsável pelo ambiente é poder chegar e enviar um comunicado, não sei, para poder multar essas pessoas. Porque nesse país, infelizmente, pela própria falta de educação, as pessoas não têm bom senso e não cumprem o que a lei manda. Então, tipo assim, vai num banco, está aquela brigaiada que o idoso tem preferencial, ou para sentar, ou no ônibus. Então, quem que eu acho que poderia fazer isso? Dá um, como é que fala? Dá um, como é que chama? Um mamuto. Eu não sei se é uma multa, um aviso e depois mandar para a prefeitura e manda uma advertência que na próxima vai ter multa. Alguma coisa nesse sentido, senão não vai funcionar. Porque sempre vai ter as pessoas folgadas. Folgadas por quê? Porque não tem educação mesmo, por falta de educação, por falta de informação. Fora as pessoas, tem muitas pessoas que são agressivas, já por natureza, adoram uma briga, entendeu? Só olha para o seu próprio rabo, enfim, é assim. Então, eu acho que deveria, por exemplo, no banco, o próprio gerente de banco, alguém responsável, chegar e falar, olha, anotar. E a prefeitura, o município, mandar uma advertência que na próxima vez que for anotada nesse ambiente comercial, ou seja, lá dentro de um ônibus, vai chegar na casa dela uma multa. Eu acho que é uma maneira, você não acha? É, Patrícia, com relação à punição, como eu sou educadora, eu tenho uma ideia... Ai, peraí, ai, a minha, a minha, a minha, ai, ai, a minha pauta, voou, 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 vai lá, continua. Com relação à punição, como eu sou educadora, Patrícia, então eu acredito sempre na possibilidade de mudança de comportamento, antes da punição, é, normalmente a gente ouve muito isso, ah, porque todo mundo tem que ser punido. Eu não consigo legislar sobre isso, Patrícia, o que eu consigo é providenciar a mudança de comportamento através das crianças, e é com isso que eu me preocupo. Tudo bem, concordo, e com isso essas crianças amanhã, elas vão ser um adulto, consciente, de bom senso. Mas eu estou dizendo, enquanto isso, por enquanto, como é que fica essas pessoas? Nossa, eu já vi tanta bacharia em trânsito, moleque saindo do carro, batendo em mulher, xingando. Olha, eu já vi cada coisa, assim, absurdas, assim, e agora, é bom lembrar, gente, que agora tem um monitoramento, né, Ana? Que já começou a lei, fala um pouquinho, que já pode começar a multar, fala um pouquinho dessa lei. Sim, existe, existe... Tá quatro dólares, tá até aqui, se você não lembrar, tá? Sim, existem câmeras de monitoramento pela cidade, e ao invés de pensar nas punições, Patrícia, o que eu penso é que é um ambiente mais seguro pra mim, inclusive. Porque se eu estou sendo monitorada, se qualquer atitude perigosa pra mim está sendo monitorada, eu me sinto mais segura. Então, na verdade, eu agradeço por esse monitoramento, e acaba sendo um ambiente mais seguro. É, só pra quem não sabe, é uma lei da resolução 532 do Conselho Nacional de Trânsito, de junho de 2015, e ela começou, tá, começou a funcionar desde a última sexta-feira, dia 4 de setembro, e são 284 câmeras em Mogi das Cruzes. Então, é o seguinte, ó, ficam ligadinhos aí, porque é uma fábrica de multas, me sinto muito, mas eu acho isso correto, só que eu não acho correto, é que antes, precisaria fazer uma campanha de conscientização, de educação no trânsito, né? Agora, já chegar multando, assim, vai ser multa pra caramba. Ou seja, você está fazendo coisa errada e acha que ninguém está vendo, você está sendo monitorizada aqui, aqui na sala de monitoramento, e a multa vai chegar na tua casa, não é isso? É isso, é isso, Patrícia. E quanto à educação para o trânsito, essa minha parceria com as escolas, e as professoras têm feito cursos do Criança Segura, então, é o que a gente, é a nossa parte nessa, em todos esses comportamentos agressivos e intolerantes, é a gente tentar mudar comportamentos, antes de entrar na punição, na indústria da punição. Então, Aninha, todas as escolas que quiserem, elas, como é que elas sabem? Sim, elas telefonam pra mim, na Secretaria, na Secretaria de Transportes, eu faço o agendamento pra participação na Escola Mirim do Trânsito, eu já estou em parceria com a educação, nós estamos fazendo o curso Criança Segura, Criança Segura no Trânsito, que fala também sobre isso, Patrícia, comportamentos seguros e tolerantes. E o que a gente sempre frisa pra criança, alguém pode estar certo, alguém pode estar errado, mas o importante é nós adotarmos comportamentos pacíficos, aliás, esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito, Patrícia, mudança de comportamento, seja você a mudança de comportamento no trânsito. Entendi. Mas então, você não passou o telefone, passa o telefone, é qualquer escola particular, estadual, municipal, tá afim, é só ligar pra Aninha. 4798-5142. Legal. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu quero falar com você, gente, em relação à preferencial de... a preferência que se dá em qualquer lugar pras mães com filhos no colo. Também já vi cada absurdo, viu, Aninha? Aninha. Outro dia, agora, recente, semana passada, lá no shopping, numa loja grande, a mãe entrou com o filho, andando, acho que já tem uns 4 anos, 5 anos, e passou na frente. O que que quer dizer filho no colo? Seria bebê, criança que não pode andar? Explica isso melhor, porque tem mãe que abusa também. E entrou uma, e entrou outra, e todo mundo insatisfeito, todo mundo peda a vida, ninguém falava nada. Então, Patrícia, esses comportamentos, eles são comportamentos de abuso, né? As pessoas são abusivas. É o que a gente procura ensinar pra criança também. Eu, você, dê o meu lugar pra mãe, pra gestante e pra mãe que tá com criança no colo, porque ela não tem condições de ficar em pé na condução, não é? Agora, quem está abusando desse direito é que precisaria passar por uma educação para o trânsito. Mas o que que é uma criança no colo? Minha cola, tá aqui. O que que é uma, quando fala, crianças de colo, seria o quê? Crianças que não podem andar, bebês. Não podem andar, sim. São os bebês. Porque a gente vê que tem mãe que chega com os bebês de 4, 5 anos, tá no colo lá, é abuso. É um abuso, é um abuso. Essas mães talvez tivessem ter que, tivessem ter que ter passado por uma educação para o trânsito, por uma pré-escola. A pré-escola lida muito com a convivência, com a convivência tolerante e pacífica. Legal. Agora, Ana, que coisa mais bonitinha isso? Daqui a pouco você vai começar com uma turminha aqui, é isso? Boa. Eu vou receber a escola Antônio Pedro Ribeiro, lá da Moralogia. Nós vamos receber crianças do Infantil 4 e do Infantil 5. Elas vão passar pela aprendizagem na pista, aprendizagem relacionada tanto às regras de trânsito, a sinalização horizontal e vertical, quanto às regras de convivência, Patrícia. Então, animais que estejam na pista, se a gente estiver em baixa velocidade, há tempo de fazer alguma coisa sem causar uma colisão. O pedestre se comporta mal, se nós estivermos na velocidade adequada, há tempo de a gente impedir um acidente. Verdade. Puxa, que legal esse espaço aqui, viu? E lá no fundo, o que tem lá naquele fundo? Então, lá no fundo tem um aqui, que é para atender os idosos. São equipamentos de ginástica para os idosos. E mais aqui para frente, nesse primeiro plano, Patrícia, são brinquedos de pré-escola. Então, as crianças, enquanto elas não passam pela pista, elas ficam brincando. E aí eu vou revezando de seis em seis crianças para passar pela aprendizagem na pista. Legal, muito bom. As crianças estão chegando aí. Porque, ah, o que eu acho que ela tem mais alguma coisa interessante para a gente colocar em relação a esse trabalho tão lindo, maravilhoso que você faz? É verdade, Patrícia. É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente vai ser a mudança porque a gente investe na aprendizagem. É aí que eu posso ser a mudança. Essas crianças vão fazer toda a diferença. Ah, ela fica emocionada. Olha que bonitinha. Você gosta muito do que você faz. Gosto. E eu acho que também deve haver, também, uma... Por exemplo, porque às vezes a pessoa esquece, né? Então, ela está aqui e tal, aprende, mas aí no dia a dia, uma reciclagem, poderia dizer assim. Também. Voltar para relembrar, não é mesmo? Também, uma reciclagem seria adequada. E, Patrícia, olha só o que vem acontecendo. Quando a criança passa pela aprendizagem na pista, se ela observa um comportamento inadequado do pai, ela chama a atenção do pai. Então, as crianças são os meus multiplicadores. É um trabalho muito satisfatório. Legal. Vamos conferir? Produção, dá uma vira-volta aqui para você ver as criancinhas lá. Pode virar aí, não tem problema. Olha lá as criancinhas. Ai, que gracinha! Uma graça, uma graça. Eles me dão toda a força, eles me dão a segurança de saber que vai ficar tudo bem. Legal. Parabéns. É um trabalho realmente maravilhoso. Agora, eu vou ver se eu consigo marcar aqui com a parte do monitoramento, aqui com o Elino Nepomuceno, porque tem algumas outras questões, mas que eu acho sobre câmeras de monitoramento e tal, que aí eu acho que, no caso, teria que ser com eles mesmos. Sim, é a Secretaria de Segurança. Legal, legal. Está aí. Está aí a Ana aqui do Parque Botira. Está todas as informações aí. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Divino, maravilhoso. Dá um beijo aqui. E olha aqui, gente, no meio dessas crianças, que eu achei aqui uma repórter também. Mostra seu microfone. Como é que você chama? Ingrid. Deixa eu ver o seu microfone. Notícias APR. O que é isso? Significa Antônio Pedro Ribeiro Notícias. Ah, e você é a repórter? Aham. E o que você vai fazer? Me conta. Então, eu escrevi algumas entrevistas, caso a gente tenha de última hora, e aqui eu digitei um computador para mim narrar quando eu chegar na escola. Ai, que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, que lindo. Você que fez isso aqui? Aham. Nossa Senhora, quantos você tem? Oito. Parabéns. Parabéns. Você já sabe como é que você vai começar a entrevista? É, mais ou menos. Então, começa um pouquinho para a gente ver se você já está atinindo. Estamos aqui na Escola Mirim de Trânsito, onde os alunos de Futebol 3 e Futebol 4 irão participar de uma aula sobre trânsito. Na Escola Mirim de Trânsito, os alunos aprendem as leis de trânsito em um circuito com sinalizações verticais e horizontais, com semáforo e rotatória. Aê, e assim por diante. Aham. Parabéns. Aê, ó. Grande repórter. Cresce mais um bocadinho que eu vou chamar você, tá? Para participar do Fone Quinto com a Patrícia Herólias, tá bom? Linda, você dá um beijo. Aê, parabéns. É o... Quem que é ele aqui? Você é o professor que acompanha as crianças? Também, eu acompanho e a gente tem o projeto lá de telejornal da escola. Ai, que legal. Você chama como, Otaviano? Luiz Estilita. Fala um pouquinho da importância, né? Disso que está acontecendo aqui agora. Isso, é uma forma da criançada estar sempre aprendendo coisas novas e se conscientizar. E as crianças têm que ter uma educação ampla em todos os sentidos. Não só na sala de aula, como fora dela também, dentro e fora da escola. É, para saber como viver no trânsito, no dia a dia, fora de casa. Isso mesmo, tudo faz parte da escola. A escola não é mais só sentar, ficar na cadeira 4, 5 horas e voltar para casa. Agora, tem que ter uma educação constante. E ampla. E ampla. Tá certo. Vamos lá, vamos conferir. Obrigada a você, viu? Obrigada a você. Vamos conferir lá as criançadas. Crianças, olha só. Presta atenção numa coisa que vocês vão falar para o pai e para a mãe. Linha amarela contínua é parede. Faz de conta que tem uma parede aqui. Se tem uma parede aqui, um muro, eu posso passar por lá de lá? Não. E quem está naquela via, pode vir para esse lado? Não. Vocês vão falar para o pai e para a mãe? Linha contínua amarela é parede. Ninguém atravessa. Tá bom? Olha essa linha branca tracejada. Olha essa daqui. Faz de conta que é porta. Faz de conta que é porta. Se é porta, eu posso passar para esse lado, eu posso passar para esse lado, ó. Tá bom? Aí vocês vão continuar. Vem motoristas, vem aqui, ó. Vem aqui um pouquinho, motoristas. Olha só, crianças. Quando a gente coloca o cone, vocês já viram o cone na via? Sim. Vocês já viram? Se eu colocar o cone nessa rua... Você não pode passar. Eu não posso passar. Exatamente. Eu posso passar por cima do cone? Não. Eu posso passar por cima de uma pessoa? Não. Eu posso passar por cima de um bichinho? Não. Não. Então, nessa rua, a gente não vai entrar, tá bom? Vocês vão vir por aqui. Vem cá, motorista. Vem aqui. Aqui não pode passar. Vocês vão fazer o retorno. Olha aqui um retorninho. Um retorno, uma rotatória. Essa bola aqui, ó. Uma rotatória. Crianças, motoristas. Nesse ponto, vocês vão escolher. Ou vocês vão pra direita, ou vocês vão pra esquerda. Vocês é que escolhem. Tá bom, motoristas? Se vocês escolherem a esquerda... Vem aqui, motorista. Olha, de novo aquela palavra. Que palavra que era? Que palavra? Que que era? Pare. 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 Se está mandando parar, o que o motorista tem que fazer? Parar. Tem que parar, senão vai acontecer um acidente, não é? Vocês param aqui. Não veio nenhum veículo. Não vai atropelar ninguém. Aí vocês colocam aqui na rua e cedem nessa rua. Tá bom? Crianças, existe um equipamento de segurança que vocês vão ter que usar sempre que vocês estiverem de bicicleta e motocicleta pro resto da sua vida. É aquele negócio que fica aqui, aqui e aqui. Isso. E como é que chama esse que protege a sua cabeça? Como é que chama? Capacete. Capacete. Vamos colocar o capacete? Vamos lá? Vem aqui comigo. Ó, sem capacete é perigoso andar na pista, tá bom, crianças? Vai bater a cabeça e vai churrar. Não é? Você não acha que é perigoso? Então... Eu já vi um capacete e um jogo de moto e de bicicleta. Eu também. Jogo de moto e de bicicleta. Eu já fiz assim. Tinha que desviar. Tudo bem? Desviar. Tudo bem? Crianças, olha só. O capacete, às vezes ele dá calor, às vezes ele aperta. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas além de vocês ficarem muito charmosos, ele vai proteger a cabeça de vocês. Ninguém vai machucar a cabeça. Ninguém vai machucar a cabeça. Eu fico assistindo, eu fico jogando jogo de segurança, daí eu apendo. Muito bem, Fabiano. Quantos anos você tem? Cinco. Parabéns, hein? Você parece ser um menino muito consciente. Cuidado. Transcrição e Legendas Pedro Negri